Música O Maia decidiu ir para o confronto, não com o presidente, mas com o povo. Porque, sejamos francos, justos, sinceros, honestos e realistas, o adversário do Maia, o adversário do Centrão, o adversário dos bandidos do PT, não é o Bolsonaro. O Bolsonaro foi a pessoa que nós colocamos para enfrentá-los. Mas, na realidade, o adversário dessa turma somos nós. E aí, eles partem para retaliações contra o presidente que nós elegemos. Nunca esquecendo também do papel pérfido do STF. Então, você chega num ponto onde o rechonchudo presidente da Câmara dos Deputados decidiu, junto com a sua corja, junto com o seu secto de ladrões, ele decidiu ir para o confronto. E, ontem eu decidi, eu recebi uma informação de que a ideia do Maia é dar entrada num processo de impeachment que estaria sendo formulado pelo presidente da OAB, aquele cujo pai foi justiçado pelos próprios companheiros por delator, para dar entrada num processo de impeachment ainda no primeiro semestre. Ele quer o confronto. Mas, o que há por trás do rechonchudo e corrupto Rodrigo Maia? Ele tem um DNA de ladrão, de vagabundo, de saqueador de cofres públicos. Nunca nos esqueçamos que ele é filho de César Maia. Ele tem uma convivência de outurna com a bandalheira, com a parte suja da política. Ele é gênio do Moreira Franco, o Gato Angorá. Imagina dentro da casa. Ô, Gato Angorá, onde é que está meu whisky? Ô, Botafogo, não sei não, mas... Vê se seu whisky está ali junto àquele pacote com 500 mil dólares que a Odebrecht entregou para ti, que hoje nem sabe o que vai fazer com esse dinheiro. Imagina o diálogo entre sogro e genro. Ô, meu genro, você viu uma maletinha que estava aqui? Rapaz, eu acho que eu botei ela no container. Meu Deus do céu, lá dentro estava o dinheiro que recebi da OAS. Como é que nós vamos fazer? Deixa lá rápido, porque a gente tem que pegar esse material de volta. É uma convivência habitual, genética, com o crime e com a corrupção. Ontem uma pessoa me falou que o grande problema da ação do Rodrigo Maia e do Centrão é que eles nacionalizaram uma característica do Rio de Janeiro, da corrupção, da podridão e do roubo. E é verdade. Eles tornaram a delinquência uma realidade nacional. Olha o malefício da presença desse sujeito. E o Brasil vem numa sequência de bandidos oriundos da política carioca, nada contra o povo carioca. Você teve Eduardo Cunha, que era um traplo, um ladrão batedor de carteira, e aí você tem na sequência, você tem quem? Rodrigo Maia. O povo carioca tem uma boa oportunidade de dar um bypass já agora, em outubro, não reelegendo César Maia. Vamos ver o que é que vai dar. Mas quando o Rodrigo Maia enfrenta o presidente da república, ele, na verdade, ele quer afrontar o povo. Vocês lembram a frase que ele disse que o Congresso Nacional não tinha nenhum compromisso em atender as aspirações e os anseios do povo? Vocês lembram dessa frase que foi tão reiterada e veiculada tantas vezes? Pois é. Esse é um sujeito que está no comando do Congresso, da Câmara dos Deputados, e quer derrubar o presidente. O Roberto Jefferson, ontem, colocou um tweet, onde ele dizia claramente que o Nhonho e o Batoré trabalham para mudar a Constituição e para que eles possam ser candidatos a um novo mandato já a partir de janeiro. Porque havia uma norma que nenhum presidente da Câmara poderia ser reeleito para a sessão seguinte, dentro do mesmo mandato. Acontecia muitas vezes, no caso, eles querem ser presidente nos dois últimos anos do seu mandato e nos dois primeiros anos do outro mandato. Tudo bem. Mas agora eles querem a possibilidade de reeleição. Esse povo não tem limites. Porque a gente precisa entender que o Congresso Nacional tem, no mínimo, no mínimo 90% de vagabundos. No mínimo 90%. E eu estou sendo generoso, porque hoje é sábado. E sábado você fica mais tranquilo. Sábado você fica mais light, né? No mínimo 90% dos congressistas não servem para nada. Ou melhor, servem para atrapalhar o Brasil. Servem para atrapalhar os brasileiros. Mas eles estão lá porque foram colocados por nós. Observe bem. Eles estão lá porque foram eleitos. Ah, o Rodrigo Maia foi eleito com um mísero 75 mil votos. E aí? Se no submundo, se na base das concessões, dos conchavos, das trocas de favores, das induções, das facilitações, das comissões, ele consegue se manter na presidência da Câmara dos Deputados. Nós é que precisamos mudar essas figuras de lá. Mas parece que o Rodrigo Maia quer encaminhar um enfrentamento para provocar uma crise institucional que ele não tem noção da dimensão. Ele afronta o povo, provoca o povo. E ontem ele viu que um milhão e seiscentas mil pessoas colocaram a hashtag Fora Maia no topo mundial. O mundo todo sabe o verme que preside a Câmara dos Deputados. e isso o deixou profundamente irritado. Eu tenho amigos que trabalham diretamente com ele. Ele ontem estava num nível de exasperação, de rancor, ao ponto de ter chamado, feito uma teleconferência em regime de urgência com os deputados da oposição, da esquerda, porque dentro da oposição só se considera da esquerda. O grupo dele é o do centrão. E ele pediu que essas lideranças, esses vermes, indicassem quais as medidas provisórias do governo federal que eles querem que ele, Rodrigo Maia, não dê prosseguimento, não dê andamento. E a oposição que é calhorda, é comandada por um verme, por vermes, né, você tem ali Rodrigo Maia que comanda o central, junto com outras pessoas do submundo, mas você tem também, você tem do outro lado o Ciro e o Lula que comanda uma banda podre da esquerda. O Boulos não, que o Boulos não é Boulos nenhuma. Vamos lá, as MPs que eles decidiram não votar. que a esquerda pediu e que o Nhonho depois de 1 milhão e 600 mil citações no Twitter decidiu. MP 910 chamada de MP da regularização fundiária não será votada. MP 914 que muda a escolha de reitores não será votada. Vai continuar com a Marília dentro dos métodos de privilegiar a incompetência, a irresponsabilidade, a leviandade e o corporativismo nas universidades. MP 915 que muda as regras sobre imóveis da União. Também não vai ser votada. MP 922 que muda as regras de contratação temporária no serviço público e a MP 923 que autoriza o sorteio de prêmios em rede de televisão. Essas 5 MPs foram que o Rodrigo Maia pediu que a oposição indicasse que ele não colocaria em andamento. É um verme dessa estirpe senhores e senhoras amigos, amigas do nosso cotidiano com quem a gente troca informações. É um verme dessa estirpe que comanda a Câmara dos Deputados. Sim. Nós estamos num beco sem saída. um beco sem saída também pode ser uma alternativa de você arrombar a porta e encontrar uma nova saída. Me parece que é isso que o Rodrigo Maia está pedindo para o povo. E eu vou dizer uma coisa se eu pudesse, mas eu não tenho esse poder de dar um conselho ao Yonho, até porque eu não desperdiçaria dando um conselho. Portanto, vou dar um alerta. O batedor de carteira não brinca com o povo. não brinca com o povo brasileiro. não brinca Legenda Adriana Zanotto